Neste vídeo vamos ver como tirar um fecheiro GPX, ou seja, uma rota para depois seguir no GPS. Eu estou aqui no painel do Strava, isto tem que ser feito no computador e não é precisa conta paga. Qualquer atividade que eu queira sacar, o fecheiro GPX, basta clicar nessa atividade e se nós usarmos este atalho que está aqui por cima do mapa, ele vai nos pedir a funcionalidade paga, portanto aqui a versão paga. Eu tinha aqui já uma atividade que queria fazer isto, portanto vou antes usar outra que tinha aqui, mas é tudo igual, portanto também tinha aqui a lógica do GPX, quem tiver a versão paga basta clicar ali, eu não tenho, vou clicar aqui, vou clicar em criar rota, continuar e agora podia editar os pontos se eu quisesse alterar alguma parte do percurso, não vou fazer, vou simplesmente guardar, vou pôr um nome, um nome qualquer, podia pôr uma descrição qualquer, guardar, e a rota foi guardada, e agora está guardada nas minhas rotas e eu só preciso de clicar em exportar GPX ou outro formato que eu quiser. Podia editar a rota, podia duplicá-la, podia imprimir se eu quisesse, mas o que me importa neste vídeo é exportar. E pronto, ao exportar, simplesmente faço guardar e já tenho o fecheiro guardado. A partir daqui é só carregar o fecheiro no GPS e seguir a rota.